O que é o Ceará? 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 O Ceará, dos últimos dois anos que a gente vem estudando como adversário, o Ceará criou uma identidade, o Ceará tem essa identidade, esse modelo de jogo. E ela foi sendo construída pelos treinadores que aqui passaram. O que é o Ceará? O Ceará é o Ceará é o seguinte, a troca do treinador porque os resultados não estão vindo, né? O Ceará é o Ceará? O Ceará é o Ceará é o Ceará? Eu não tive dúvidas, né? O Ceará é o Ceará é o Ceará das três na frente de três competições importantes, mas eu sempre penso jogo a jogo, o jogo mais importante para mim é o de amanhã, da minha estreia, né? É um jogo importante frente ao Atlético, dentro de casa, para que se possa conquistar os três pontos e subir na tabela de classificação. Marquinho Santos, Marquinhos Santos, Marquinhos? o presidente me ligou a gente analisa sempre o elenco e os clubes anteriores foi analisado o elenco e eu decidi aguardar quando o presidente Robson me ligou a primeira coisa que fiz foi rever uma vez que já havia estudado o elenco do Ceará e a possibilidade de bater com o que eu penso de futebol, se encaixaria a ideia de jogo, o modelo de trabalho e eu vi que tinha condições é um grupo que tem potencial hoje tivemos uma reunião rápida com o presidente com a diretoria, é claro que sempre é importante pensar na sequência de temporada, uma vez que o Ceará está em três competições duas delas em jogos eliminatórios mas é um grupo que eu acredito que possa entregar ainda mais do que vem entregando é um grupo que tem qualidade, é um elenco que atende daquilo que eu penso de futebol e me agradou muito a presença de alguns jogadores oriundos da base também, que eu gosto de de atuar dessa maneira também de revelar atletas com muito potencial, muita qualidade o Ceará por duas oportunidades foi finalista do Campeonato Sub-23 conquistando um título então eu creio que temos tudo para executar um grande trabalho nesse segundo semestre pelo Ceará Oi Marquinhos, boa noite satisfação, estou voltando a falar com você bem-vindo aí ao Ceará quando surgiram os nomes, sondagens de técnicos, o terrômetro que a gente tem é a rede social a gente viu muito torcedor ah, isso aí eu não quero, ah, não presta enfim quando o Marquinhos foi anunciado a gente viu muitos torcedores dizendo gostei porque está fresco na memória do torcedor o seu último trabalho que foi no América Mineiro e lá você conseguiu classificar o time na pré-libertadores na pré-libertadores colocou o América Mineiro na fase de grupo o torcedor do Ceará com certeza tem um desejo de viver isso de uma classificação de algo histórico no Brasileirão aí eu te pergunto o que é que deu tão certo lá no América Mineiro que não era nenhum dos times favoritos a ficar ali no grupo de libertadores e você conseguiu claro, repete fazer isso aqui também agora no comando do Ceará Caio, prazer novamente estar falando com você sem dúvidas do que eu estudei do elenco do que eu vi da estrutura do clube e hoje conversando com o presidente os seus pares em especial com um grupo de jogadores na apresentação ali o brilho no olhar deles foi o mesmo de quando eu assumi o clube anterior o América e naquele momento o América não sonhava com libertadores naquele momento o América sonhava com a permanência histórica na Série A e o Vozão já passou desse patamar chegou a hora do Ceará bater libertadores nós temos que fazer de tudo nessas três frentes nós temos três oportunidades brasileiro, sul-americano e Copa do Brasil nós temos que entregar tudo eu sempre digo que os dias serão mais longos e as noites mais curtas porque porque realmente é verdade quando eu chego o empenho a dedicação o profissionalismo a entrega é pra que possa deixar sempre um legado e acredito que não será diferente aqui no Ceará e falei presidente está na hora do Ceará bater libertadores acho que chegou o momento e fico feliz com essa oportunidade com essa confiança do presidente dos seus pares do grupo de jogadores dos quais muitos eu já trabalhei mas em especial do torcedor realmente quando eu vi ali que foi aberto a torcida e o torcedor cantando o meu nome e pedindo a presença ali pra que pudesse autografar tirar foto então isso motiva eu acho que o respeito e o carinho do torcedor ele agrega ainda mais pra executar um grande trabalho pelo Vozão Marquinhos boa noite Eduardo Provão do Futebol Eje bom te rever falar com você de novo faz muito tempo que você dirigiu o Fortaleza já alguns bons anos eu queria saber o que mudou no teu planejamento de futebol de que forma você enxerga o futebol diferente daquela época que já foi de sucesso inclusive pra hoje em dia como é que a gente vai ver esse time do Marquinhos jogar a característica e tudo queria que você reforçasse também a presença do torcedor que você já conheceu contra né e agora teve um primeiro gostinho desse torcedor próximo que amanhã com certeza vai fazer uma grande festa no Castelão também Boa noite prazer em falar com você novamente bom primeiro em relação ao profissional que chega no Vozão é um profissional mais experiente mais rodado melhor preparado como homem mais maduro até pra controlar situações externas e também de vestiário melhores do que o Marquinhos que teve a primeira passagem aqui no rival então eu acredito que nós temos tudo aí pra fazer um trabalho de excelência né e esse contato com o torcedor foi essencial essencial e me motivou ainda mais a fazer esse trabalho ver a presença do torcedor e a maneira como o torcedor abraça o Vozão é motivante eu tive várias oportunidades de ser adversário e sempre com muita dificuldade de jogar no Castelão com essa torcida sendo o 12º jogador e até no confronto do ano passado quando estava comandando o América foi um jogo decisivo quem vencesse ali né ou no caso do América que estava à frente na tabela não deixasse com que o Ceará vencesse tinha grande chance de chegar na última rodada brigando pela Libertadores foi o que aconteceu interessante que com o meu auxiliar ali na hora do hino aqui a imagem que eu tenho a fotografia que eu tenho é o torcedor com lotado acho que 50 mil pessoas iluminando o Castelão com seus celulares e cantando o hino do Vozão incentivando o Ceará e eu falei o meu auxiliar o Edson Borges olha Edson isso é torcida de verdade isso é time de verdade um dia nós vamos comandar o Vozão e Deus abençoa né acho que antes de menos de um ano nos deu a oportunidade agradeço a Deus pela oportunidade e se ele me colocou aqui é pra honrar o nome dele pra que se possa fazer o melhor por ele pra ele e sem dúvida nenhuma pra essa torcida maravilhosa que é do Ceará Boa noite Alisson Lima Rádio Express FM você disse agora há pouco que já está na hora do Ceará chegar na Libertadores né e o Ceará tem três oportunidades pra isso Copa do Brasil a Sul-Americana e até propriamente a Serie A do Brasileiro três competições totalmente diferentes tem o mesmo objetivo claro mas uma em pontos corridos outras duas em mata-mata uma que o Ceará está fazendo a campanha sensacional Sul-Americana a Copa do Brasil tem um adversário aí nas oitavas o seu maior rival como é que você vê esses próximos objetivos do Ceará essas três competições e esse objetivo final que é exatamente a Libertadores nós temos que pontuar jogo a jogo não tem como você mensurar o que pode ocorrer daqui a uma semana então nós vamos pensar jogo a jogo focar pra que se possa colocar o melhor Ceará que tenha pra cada partida e é um elenco que entrega isso eu vejo o Ceará hoje um elenco equilibrado quero parabenizar os responsáveis pela montagem de elenco porque é um elenco equilibrado nas posições você sempre tem a opção ali com características até diferentes é importante por muitas vezes quando você chega num clube e tem um elenco muitas das vezes você tem na mesma função características semelhantes e isso acaba atrapalhando e eu vejo que aqui é muito equilibrado mesma função atleta de mesma função com características diferentes então oferece ao treinador montar estratégias diferentes e como tu bem colocaste são campeonatos de fórmula de disputa diferente brasileiro uma maratona a ser percorrida e duas competições eliminatórias estratégicas que nós temos que estudar muito bem esses jogos eliminatórios contar com o melhor dia coletivamente individualmente o talento o talento acaba resolvendo os jogos e eu vejo que hoje o Ceará tem talentos aí que possam estar resolvendo os jogos a favor dentro dessas competições Marquinhos aqui é o Mar Lima da TV Ceará seja bem-vindo obrigado Mar Ceará Esporting Clube queria primeiro perguntar pra você se você esperava uma recepção tão calorosa porque foi uma recepção realmente muito bonita queria que você falasse se você esperava ou não já emendo perguntando porque a gente ouviu os torcedores agora há pouco eles disseram olha tudo que a gente não quer é um técnico é tranqueiro a gente quer botar pra frente a gente quer time ofensivo eu queria que você falasse pros torcedores o que é que eles podem esperar do seu time esse seu Ceará bom primeiro claro que foi uma surpresa muito positiva além daquilo que eu esperava de início a gente conquista o torcedor com vitórias com boas apresentações e isso vai se somando mas eu creio que os trabalhos recentes fazem com que eu chegue credenciado e o torcedor acredite no Marquinhos Santos e no trabalho principalmente de toda a comissão de todo o staff que o Ceará tem hoje e nesse grupo de jogadores então a gente sabe que o torcedor é o 12º jogador ali no Castelão não pode ser diferente nós temos que tentar tomar o maior número de pontos possíveis jogando no Castelão mesmo tendo a dificuldade do gramado que a gente sabe que não apresenta as melhores condições mas aqui dentro é nossa casa aqui dentro é é nossa nossa redoma aqui nós temos que fazer de tudo para que se possa vencer os adversários o Ceará como eu falei anteriormente tem a sua identidade o Marquinhos Santos vai colocar ajustes e algumas maneiras estratégicas de se enxergar e de se jogar o futebol eu não trato o futebol como um sistema numérico 4-3-3 3-5-2 4-2-3-1 3-5-2 3-6-1 não eu acredito que o futebol ele é simples e objetivo com a bola e sem a bola e a função que cada jogador tem que exercer estando com a bola ou sem a bola então é isso que a gente vai passar para os jogadores mas já no primeiro contato foi claro que eles já captaram a mensagem daquilo que eu quero para o jogo de amanhã mas ainda um caminho a ser percorrido para construir um Ceará ainda mais forte para chegar nos objetivos da temporada Boa noite Marquinhos Santos Boa noite seja muito bem-vindo ao Ceará Esporte Clube que tem muito sucesso com a camisa do Vuzão meu nome é Valdo Alisson sou da Rádio Vuzão rádio oficial do Ceará Esporte Clube Marquinhos o clube há pouco tempo anunciou a permanência na verdade a promoção do Juca Antonello que era o treinador do Sub-20 para a comissão permanente do clube e ele vem da base e essa base que tem trazido bons frutos para o Ceará você já conversou com ele ou pretende conversar com ele como é que você deve analisar a base do Ceará como eu falei eu sou um treinador oriundo da base também e pelos clubes no qual eu passo eu sempre procuro utilizar jogadores e ajudar na formação ajudar a lapidar o talento e Deus tem abençoado que tem me colocado oportunidades como no Bahia o Talisca como foi o Zé Rafael no Curitiba o Sorriso no Juventude agora o Rodriguinho o Arthur no América e eu acredito que aqui no Ceará não será diferente conversei com o Juca assim ele até foi promovido pelo SNE trabalho realizado na base sem dúvida é um profissional competente profissional ex-jogador conhece o Mithier sabe das entrelinhas que acontece vestiário o campo e que vai ajudar muito nesse processo de transição base profissional Marquinhos até você falou dos jogadores que você revelou mas eu queria falar de um jogador individualmente que não é revelação sua mas é que o melhor momento dele foi nas suas mãos que foi o Matheus Peixoto Matheus Peixoto veio para o Ceará com a principal contratação da temporada e no futebol brasileiro pelo menos o melhor momento dele foi com você no Juventude eu queria saber se você tem observado o Matheus Peixoto jogar que ele passou um longo período lesionado tem tido as oportunidades agora e qual o planejamento que você tem para tratar com o atleta olha não só o Peixoto mas como todos eu gosto de conversar individualmente entender o momento neste caso citado é um atleta que vem de uma transferência internacional de um momento delicado mentalmente falando vindo de uma guerra e isso requer um tempo de até recuperação mental eu digo isso porque levei o Paulinho Boia para o América e também apresentou as mesmas dificuldades desse início de retomada no Clube então eu acredito no Peixoto assim como acredito no Kleber no Zé Roberto como acredito no Jael como acredito nos jogadores que são da função ali que possam entregar onde tem clubes que estão buscando um nós temos quatro aí nós temos quatro atletas de uma função né que todos eles sabem fazer gol e serão importantes ao longo dessas três competições que teremos na temporada Marquinhos o que o torcedor pode esperar do time de Marquinhos Santos amanhã na Arena Castelão time intenso um time vertical um time com velocidade um time buscando gol um time que vai vai trocar verticalidade vai trocar ofensividade com o time do Atlético Mineiro o Atlético é uma das forças e candidatos ao título sem dúvida nenhuma até pelo poder orçamentário que tem e pela equipe que tem e é o atual campeão brasileiro mas nós não vamos nos retrair nós não vamos fazer um jogo reativo pelo contrário nós vamos jogar ofensivamente buscar o gol do primeiro ao último minuto e um time que que brigue que que tenha consciência daquilo que precisa ser feito mas que tenha a garra a entrega a determinação como o principal foco da busca pela vitória Marquinhos infelizmente eu tenho que fazer essa pergunta aqui é a torcida conversei com alguns torcedores dirigentes alguns conselheiros até aqui sobre a situação que o Dorival passou a pouco fez um trabalho excelente acabou deixando o clube e houve gerou um princípio de muita indignação dos torcedores e dessas pessoas que eu que eu conversei eu queria saber como é o seu contrato com o time do Ceará o que você fala sobre a gente sabe que a vida de treinador poderia ser o contrário se o Dorival com cinco partidas estivesse ruim poderia ter sido mandado embora então queria saber como é o seu contrato como é que vai ser seu trabalho aqui nessa parte para não acontecer o que aconteceu com o Dorival eu tive uma experiência de uma quebra de contrato em que não me senti confortável e como foi falado acho que o tempo faz com que tu aprenda tua madureza e busque não cometer os mesmos erros e eu vi que cometi um erro então até brinquei com o Robson que o Robson me fez o convite em 2017 se eu não estou enganado para comandar o Ceará e naquela oportunidade eu estava à frente de uma outra equipe de menor porte mas mesmo assim claro que eu fiquei aguçado para vir comandar o Ceará mas não podia cometer o mesmo erro não podia quebrar contrato então optei pela permanência e não será diferente pelo Ceará eu vou me entregar de corpo alma, coração para fazer o melhor e para entregar os resultados e pretendo não quebrar contrato adotei isso como norma adotei isso como carreira da vez que errei e que aprendi e não segue o meu perfil cada um tem o seu pal não dá para falar se é certo ou errado mas o meu é seguir com o clube até quando o clube achar interessante a minha permanência e fazer todos os dias o melhor pelo clube Marquinhos hoje o Ceará tem feito uma campanha sensacional fora de casa é o melhor visitante no entanto dentro de casa ainda tem alguns problemas e talvez um dos maiores seja o próprio campo de jogo o gramado do Castelão tão castigado que é e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso qual é a tua visão o que você pensa sobre esse problema o que se dá para fazer o que dá para tirar da cartola para tentar fazer com que o time possa jogar com a intensidade que joga fora num gramado que prejudica bastante é buscar dentro das estratégias de jogo a gente sabe que o piso ele interfere diretamente na qualidade do jogo e nós temos um grupo um time de qualidade mas que muitas das vezes com um tipo de gramado de piso que não apresenta condições você tem que mudar alternativas então dentro desse pensamento é que a gente inicia o trabalho é fazer com que o Bozão venha a conquistar o maior número possível de pontos e vitórias dentro do Castelão independente do gramado se é ruim para o Ceará é ruim para o adversário também mas nós temos que saber usar a nosso favor se o gramado não apresentar condições assim como em outros estádios outros pisos também pelo Brasil afora que também não estão nas melhores condições então nós não podemos usar como desculpa essa questão e temos que trabalhar em busca da vitória para oferecer ao torcedor que muitos deles muitas das vezes deixa de buscar um alimento deixa de fazer pagar uma conta para comprar o seu ingresso e se fazer presente no estádio então o Castelão tem que ser para nós a nossa casa o nosso prato de comida e assim como o torcedor ali na arquibancária nos incentiva essa sinergia tem que vir para dentro de campo e nós temos que devolver para arquibancada de corpo, alma e coração muito obrigado a todos obrigado professor muito boa sorte obrigado gente valeu ah eu eu Obrigado.